De ficar observando o próprio processo familiar, olhando para a vida de todos os familiares, olhando para a nossa própria vida e olhando para o processo de vários conflitos que entram em contato com a gente, fica cada vez mais claro que a natureza exata de todo conflito humano, de todo sofrimento humano, de todo condicionamento humano, é a ausência de uma amorosa, integrativa e criativa e libertária lucidez transpessoal. Por a gente nascer numa ambientação e numa sociedade que não tem isso, que não tem essa qualidade de lucidez transpessoalizada, que é amorosa, que é criativa, que é integrativa, a gente entra dentro dessa débil e limitada pessoalidade culturizada, que é calculista, que é separatista, que é autocentrada, que funciona através do cálculo, da medição, das preferências, das manias, das tendências, e que funciona movida pela reação. Ela só reage de forma inconsciente e consequente, dentro de um achismo do que seja bom e do que seja ruim, do que seja conveniente e do que não seja conveniente. Mas ela é profundamente contraditória, porque ela reage em cima de algo que ela acredita, que o imaginário dela faz acreditar que é conveniente, mas logo ali ela já vê que é inconveniente. E aí entra no remorso e no arrependimento de não ter agido de maneira diferente. E aí ela entra numa outra reação para sair disso que ela está achando inconveniente, e essa reação vai apontar algo que ela acha que é conveniente, e aí ela reage novamente, vai para aquilo que ela acha conveniente, e por faltar lucidez, aquilo se mostra rapidamente inconveniente. E aí vai pulando, vai criando um monte de adulterações da realidade. Não que essas coisas que ela vá sejam inconvenientes, porque não é a situação em si que é inconveniente. O que é inconveniente é a ausência dessa lucidez amorosa integrativa, que dá um sentido diferente do cálculo autocentrado. faz você ver as coisas de forma diferente, faz você sentir as coisas de forma diferente, porque faz sentir no amor e não no cálculo. No condicional, né? Tudo que é feito é dentro do condicional. O que está condicionado e o que convém, e aí vai. Sim, se mostra falso e se mostra limitador da livre expressão do ser que somos. Se mostra limitador de sentir o outro, vamos colocar esse outro entre aspas, na livre expressão do ser que ele é. Ver o outro na sua realidade, não na pessoalidade. Essa ausência dessa amorosa, libertária, criativa, integrativa, lucidez, faz com que você não enxergue as outras manifestações de vida na realidade que elas são. A gente acaba vendo só na pessoalidade e no conceitual. Então uma das coisas que me ocorreu agora cedo, a gente vem falando muito do fluxo, do imaginal e do sensorial condicionado. Mas não é só o imaginal e o sensorial que está condicionado. O nosso conceitual também está condicionado. É óbvio. Certo? Então a gente teria que ampliar um pouco essa percepção e colocar no mecânico fluxo do imaginal sensorial conceitual condicionado. Porque a gente tem um conceito montado em cima da imagem. Ah, então tem a imagem de que isso é conveniente e isso não é conveniente. De que isso daqui é bom e que isso daqui é ruim. Que isso aqui vale a pena, que isso aqui não vale a pena. É tudo um conceitual. Porque depende do seu nível de consciência. No seu nível de consciência aquilo é conveniente ou não é conveniente. Então por faltar essa lucidez, nós ficamos pulando de circunstância em circunstância, de relacionamento em relacionamento, de atividade em atividade, que inicialmente tem uma euforia e vem com aquela agora acho que acertei. Agora acho que é isso. Agora acho que vai dar certo. E como falta isso e você fica funcionando com base nessa mente adquirida, fica funcionando com base nessa débil pessoalidade culturizada, mesmerizada, que não tem nada de criativo, é simplesmente um jogo de imitação. As circunstâncias, os relacionamentos e as atividades se mostram limitantes, limitadas, carentes de um sentimento maior, de um sentimento realmente significativo. E aí a mente, com base nos seus conceitos, ela culpa as circunstâncias, as atividades e os relacionamentos pela essa ausência de sentir, ou por esse sentir inadequado que ela tem. Desse sentir conflitante que ela tem. E aí o que ela continua olhando para fora e acha que se mudar as circunstâncias, se mudar as atividades, se mudar os relacionamentos, ela vai encontrar algo que ela nem sabe o que é, mas que seja diferente disso que ela sente. que é a ausência de liberdade, que é a ausência de intimidade, que é a ausência de comunhão, que é a ausência de real afetação, que é a ausência do sentimento de estar em paz, de estar em casa, a ausência de alegria, de felicidade, a ausência de amor. Enquanto não tem a revelação dessa qualidade de amorosa, criativa, integrativa e libertária lucidez, permanece uma vida inteira de conflitos, de medos, de inseguranças, de apegos, de falsas dependências, da necessidade de controle, da necessidade de prestígio, da necessidade de reconhecimento, da necessidade de validação, da necessidade de ser percebido, de ser validado, de ter a última palavra em tudo. Permanece esse jogo e permanece-se reagindo àqueles que também funcionam dentro desse mesmo pacote de necessidades falsas. Então aí o outro vem com desejo de prestígio, você quer ter mais prestígio, aí fica essas disputas. O outro quer validação, você também quer validação, fica esse jogo de disputa. É, o de salva a observação, né? Quando você está observando, então você não entra nessas reações aí. O outro quer segurança, se você também quer segurança, fica esse jogo de conflito. É, porque o outro, ele está na... quando você falou lá atrás que o outro, a gente não consegue ver o outro como ele realmente é. Fica vendo ele pela imagem, pela pessoalidade. E a mesma coisa daqui para lá. A gente também se demonstra na pessoalidade, na... nessa... toda nessa coisa. Você também não pode ser autêntico. Uma que não tem uma autenticidade genuína. É tudo ali, né? Você não pode ser autêntico porque você não é autêntico. Então, e aí nós também estamos na... o outro também vê a gente na pessoalidade e também não consegue ver a gente como realmente é. Por mais que a gente tenta falar tal, aquela coisa, mas assim, principalmente quem não está num processo de autoconhecimento dessa coisa, nem adianta, né? Aquela coisa. E às vezes até mesmo quem está no processo é difícil a comunicação, tem divergência, porque ainda continua nessa esfera egóica. Ainda continua na pessoalidade. Enquanto nessa pessoalidade é aquela... continua o show de horrores, né? O baile de máscaras. Aquela coisa toda. Continua um jogo de simulação, um jogo de adequação, um jogo de domestificação. Não existe espontaneidade. Não existe originalidade. Não existe isso. Se existir espontaneidade e originalidade, está dentro do nível da débil pessoalidade. Então essa originalidade... É dentro dos conceitos existentes. Então essa originalidade, ela não é amorosa. Ela é pessoalista. Sim. É aquele negócio de dane-se o outro. Eu sou assim e pronto. Certo? Então não tem aquela lucidez amorosa que é integrativa. Que não é uma coisa pessoalizada que visa só o próprio bem-estar, o próprio privilégio. Não tem isso de ver o bem-estar comum. Então eu vejo que se não for recuperada em nós mesmos essa lucidez que é amorosa, que é integrativa, que é abarcante, que é genuinamente criativa, que é libertária, você não tem condições de tornar nova as circunstâncias, as atividades, os relacionamentos, ou criar circunstâncias, atividades e relacionamentos que se mostrem genuínos, significativos, dotados de real comunhão e afetação. Livres do cálculo autocentrado. Permanece a mesma esfera, que é só para sair do conflito, sair da insegurança, momentaneamente. Momentaneamente. Sai de um sonho que se transformou em um pesadelo para outro sonho que em breve se transforma em outro pesadelo. E fica esse jogo de sonho em sonho, de sonho em sonho. E a realidade real não é percebida. Fica só no nível do alcance dessa limitada e débil pessoalidade culturizada. E aí como viver assim, né? Fica só nisso. Fica vendado. Por isso que fica tudo muito sem sentido. Sim. Sim. E conforme você vai despertando para isso, você vai vendo como é patético o viver. Nossa. Como ele é automatizado numa superficialidade sem sentido. Numa aceleração insana que rouba a possibilidade de você perceber as coisas em sua totalidade. Você percebe em flashes muito fragmentados. Você não tem como contemplar nada porque é tudo muito imediatista e muito rápido uma exigência muito rápida sem real qualidade. quando você começa a despertar para isso você vai ver, né? É muito patético viver sem essa qualidade de lucidez de amorosidade que não é pessoal que não é meu minha só para os meus se não tiver isso que integra tudo que se comunica com tudo que se sente comum com tudo é muito patético. Não tem como ficar livre da insegurança não tem como ficar livre da ansiedade não tem como ficar livre do medo não tem como ficar livre da contradição não tem como ficar livre da disputa porque você fica o tempo todo naquele estado de insegurança que a qualquer momento você vai levar uma rasteira seja de onde for porque mesmo aqueles que estão ali que são meus aquela coisa toda também é tudo condicional tem uma condição para tudo está tudo muito bem se você está fazendo dizendo amém está tudo muito bem se está dizendo amém para o cálculo autocentrado do outro caso contrário e se o outro também estiver dizendo amém para o seu cálculo autocentrado exatamente então enquanto tiver essa pessoalidade que não é lúcida que não é amorosa que não é integrativa permanece essa ausência de sentido permanece essa insegurança enquanto você não descobrir ou melhor enquanto você não é descobrir tirar de cima o pano enquanto você não revelar enquanto não tirar o véu de cima desse potencial genuinamente criativo que visa o bem estar comum e não pessoal você não se sente livre você vai ter a necessidade de imitar de copiar de estar estudando aquilo que o outro diz que você tem que fazer é muito interessante isso as pessoas falam assim você na profissão se você não tiver o tempo todo estudando estudando o que? estudando o que o outro fez então aí você não tem tempo e não tem liberdade certo? agora se você for genuinamente criativo você tem que estar estudando o que? a criatividade está brotando em você o tempo todo você é livre então você vê como que essa questão de profissão e vocação são duas coisas completamente diferentes a profissão inevitavelmente mantém você preso a vocação não a profissão mantém você dependente daquilo que um outro que é tido por autoridade diz que é o correto e impede de você ser criativo porque você tem que se ajustar ao estudo você tem que se empenhar naquilo a vida toda para se destacar veja você tem que ir para o estudo porque você em si não é tudo não é estudo então você tem que ir lá e estudar o que o outro que é diz que é alguém criou aí depois todo mundo copiou então se você não é tudo você fica dependente porque não tem isso tudo revelado em você ou seja você não funciona com a totalidade das células cerebrais você não é um ser integrado você não é um ser realizado em sua totalidade da natureza incondicionada que você é então enquanto permanecer isso você vai dormir com conflito e acorda com conflito e aí fica assistindo o jogo dos pensamentos contraditórios do imaginal contraditório que tenta solucionar esse conflito e aí querem reagir o tempo todo eles estão querendo reagir está no tempo fica preso se você não está atento ali observando cai no joguete então eu percebo assim que a primeira coisa é perceber esse mecanismo que é nutrido e cristalizado por meio da reação certo por meio da identificação com os impulsos emotivos reativos escapistas porque só quer escapar do conflito certo ah vamos chutar o pau da barraca eu quero chutar o pau da barraca eu quero escapar da coisa e depois vamos ver o que vai dar certo então isso demonstra que você se identificar com os impulsos emotivos reativos escapistas que são gerados pelo mecânico e não solicitado o fluxo do imaginal sensorial conceitual condicionado perpetua essa ausência de lucidez e perpetua a adulteração da realidade a adulteração da percepção da realidade então vejo que a primeira coisa que é necessário é entrar nesse estado de observação não reativa exatamente ver exatamente a natureza exata pela qual você funciona de forma adulterada não criativa não livre não integrativo separatista calculista ver isso exatamente como é sem negar sem justificar sem racionalizar certo sem querer modificar porque não tem a lucidez para modificar então a única coisa que cabe num primeiro momento é só observar como que é porque se não tiver a explosão de uma lucidez mesmo vendo o falso você vai continuar funcionando com um mecanismo que é falso que não tem essa lucidez que é integrativo então não reagir e só observar ah você vai ficar esperando cair do céu não vou ficar esperando cair de uma dimensão sem o eu o céu é isso é uma dimensão em que esse eu essa pessoalidade doente limitada dependente calculista não entra e isso nós já somos antes de ser formada essa débil limitada pessoalidade é como essa metáfora de cair do céu é um arquétipo o céu é um arquétipo só da representação né isso que a gente espera só pode cair desse céu entre aspas né não tem outro jeito mesmo porque é outra dimensão é outra esfera não é dessa esfera desse mundo egóico dessa coisa a gente põe pra fora ali a coisa mas o que tá fora tá dentro o que tá dentro tá fora né essa palavra céu ela foi utilizada pelos cristãos e eles utilizam assim o primeiro céu o segundo céu e o terceiro céu o que que é o céu é essa qualidade é uma qualidade extraordinária é extraordinária então o primeiro céu ele vem quando você começa a descobrir o sensorial você vê a criança né começa a tocar sentir as sensações esse é o primeiro céu que nós temos o gosto da comida o prazer sensorial esse é o primeiro céu mas ele não abarca não dá plena realização o segundo céu é quando você percebe começa a desenvolver o intelecto então o intelecto também dá um prazer mas chega num momento é uma ferramenta aí chega num momento em que você percebe que só as sensações e só o intelecto não são suficientes não são suficientes então você precisa de um terceiro céu que é essa lucidez amorosa integrativa criativa criativa libertária que apresenta a verdadeira liberdade do espírito então nós podemos dizer que esse terceiro céu é a dimensão do espírito incondicionado da mente incondicionada da mente transpessoalizada da mente transculturizada da mente transhumanizada dessa mente que sofreu uma revolução que transcende todos os limites do que foi formado e colhido na vivência incompleta das atividades das experiências porque como estava sempre apressado sempre intranquilo você não vive as experiências não compreende as experiências em sua completude e aí forma esses riscos psicológicos essas cicatrizes psicológicas que mantém uma estrutura insegura de que vai ocorrer novamente é né e aí você está sempre tenso contraído aí porque está tenso e contraído precisa sempre de descontrair de esforço para isso né aí não tem liberdade não tem espontaneidade a coisa não flui naturalmente não flui naturalmente fica uma coisa travada ali isso né amarrada isso isso é complicado qual é a grande impotência essa débil pessoalidade culturizada ela foi condicionada ao imediatismo ela foi condicionada a viver pelo suor do próprio rosto pelo próprio esforço pelo trabalho pela luta ela não acredita que pode eclodir dentro dela fora do esforço dos cálculos limitados dela uma nova forma de percepção da realidade uma nova forma de pensar de sentir e de interagir ela não acredita nisso então no meio do conflito dela ela insiste que ela tem que fazer alguma coisa que ela tem que reagir e ela não dá essa passividade madura que se prontifica para a manifestação do incondicionado do não manifesto ainda nela e que por estar ainda não manifesto nela não se faz manifesto em suas circunstâncias em suas atividades em seus relacionamentos o que permanece são reações que vão cristalizando a própria limitação de ser e a limitação de suas circunstâncias atividades e relacionamentos vai cristalizando cada vez mais a personalidade mesmo esse é o inferno esse é o verdadeiro inferno e o purgatório é justamente quando você entra na crise que aí começa a purgar começa a subir a percepção da sua limitação a percepção de suas adulterações e a limitação de transcender e de reparar de vez esse estado limitado e essas adulterações e isso nunca vai poder ocorrer se não entrar essa dimensão que é amor transpessoal que cria não em função do auto interesse mas que cria em função da comunhão do bem estar fora disso tudo vai se mostrar frustração e fonte de conflito é um episódio que cria